Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil e hoje uma dica fácil de um equipamento fácil também que pode te ajudar no seu controle da braçagem ou seja na verdade ele vai te ajudar a falar se tem cloro residual na água que você está utilizando para fazer cerveja e é esse carinha aqui bem pequenininho bem bonitinho a ferramenta de teste você coloca uma amostra de água pinga esse líquido mágico aqui e você vai descobrir a faixa de cloro que tem residual na sua água e também o ph mas enfim já aviso que isso aqui vai funcionar mais para medir o cloro porque você não vai poder medir o ph da mostura porque a faixa dele não tem nada a ver com a mostura de cerveja né ele só vai até 6.8 e a faixa ideal de mostura é de 5.2 até 5.6 e também é feito para medir água né a cor aqui interage transparente então não dá para você colocar mosto aqui ele é para piscina né enfim ele o pessoal usa ver a qualidade da água piscina quanto tempo de cloro e daí na piscina é bom que tenha cloro mesmo então se tiver pouquinho daí você tem que adicionar o cloro aqui como cervejeiros a gente quer remover todo e qualquer cloro a gente sabe que o cloro e a cloramina apesar de ser muito importante para sua saúde vivendo numa cidade para o abastecimento de água ajudam a para que não tenha infecções na água contaminações e beleza mas depois que chega na tua casa você tem que tirar porque não vai ser bom para sua cerveja o método mais tradicional para se tirar o cloro é usando um filtro de carvão ativado né eu sempre utilizei e funciona só que o carvão ativado tem alguns porém tem que trocar a cada seis meses filtro você faz bastante cerveja tem que trocar e às vezes você descobre que você tem que trocar quando já deu pau numa abraçagem e daí não é muito legal ele é um investimento alto filtro de carvão então se montar eu montei um com dois filtros em série e é uma graninha você tem que também trocar o filtro que também é uma graninha né enfim cervejarias usam isso com muito sucesso outro método que tem ficado bem popular aí entre os cervejeiros caseiros nos últimos anos é usar vitamina c para você tirar o cloro da sua água isso é bem legal muito barato né porque você vai na farmácia qualquer farmácia tem vitamina c redução essas coisas e pouca coisa já consegue inativar o cloro e as cloraminas daí você fala é mas não era só ferver a água ele não vai ferver na fervura não mas aí não a questão seguinte ele não se usa só cloro o cloro é muito volátil ele vai até chegar até que chegasse na sua casa já teria ido embora da água eles usam cloramina que é uma forma muito mais eficiente porque ela não evapora tão fácil então não adianta você só ferver se você mora na grande cidade principalmente não adianta você só ferver que você não vai eliminar a cloramina e ela vai dar o mesmo defeito na sua cerveja um dos piores mais off flavors que você pode ter na cerveja que é o clorofenol você nunca tomou uma cerveja com clorofenol bom para você então eu desenvolvi um teste muito besta para ver como os principais métodos aí se sai com esse carinha aqui olha só primeiro eu fui testar com a vitamina c vamos ver se elimina tudo mesmo eu tenho usado essa daí que eu comprei na farmácia 500 miligramas eu utilizo normalmente uma pastilha e meia por braçagem mas aí eu fui fazer o teste eu vou colocar 20 litros de água que seria para mostura meia pastilhazinha e eu dou uma maceradinha tal e enfim mexe 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 já comecei a esquentar água mas deixei cinco minutinhos lá nem nem tinha subido muita temperatura da água e medir com esse carinha você coloca quatro gotas do reagente essa enche até aqui e coloca quatro gotas do reagente e já tinha sumido todo cloro olha que beleza funciona muito bem tem um vídeo que a gente falou mais sobre isso e tem também um link na descrição para você ver o vídeo do Jamal que ele explica porque cada coisa ok esse vídeo aqui é só sobre esse carinha mas daí eu falei vamos explorar um pouco mais eu já tô usando menos né enfim usar mais vitamina c não traz problemas para a sua cerveja é só ácido ascórbico é totalmente saudável seguro que você consumir isso tanto é que vem de cápsula para você engolir tá bom e daí eu falei ó normalmente eu pego uma meia pastilha para água de lavagem né sempre um cagaço assim daí eu fico lá macerando tal porque enfim eu comprei esse daí tá durando mas tem líquido né o pessoal coloca umas 10 gotinhas tá sei lá uma conta por litro e e eu falei ó e se eu nem macerar só jogar metade assim dá uma balangada lá mexida na água e ver e daí passou no teste também olha que beleza nem precisa se importar tanta vitamina c que a gente está colocando que já inativa tudo rapidamente olha só e aí eu falei ó vamos um grau além agora vamos comparar com os filtros mesmo daí eu peguei o meu filtro dos dois filtros qualquer uma vazão baixinha também conseguir encher isso aqui devagar e eu já tinha purgado a linha e daí vamos daí eu coloquei o reagente e tinha cloro tinha sobrado cloro ai meu deus confesso que esse filtro eu teria que estar trocando né já tem uns cinco meses que eu troquei eles e eu não tenho utilizado eles muito porque agora é só na vitamina c e aqui ficou mais claro de repente eu teria que fazer uma vazão bem mais de boa mas eu sei de utilizar esse filtro e também às vezes quando era só um que não dava problema para sua cerveja para mim no caso né não aparecia problemas assim não gerava clorofenol eu só tive clorofenol para valer quando eu fiz água direto da torneira sem tratamento nenhum para ver o que dava daí eu vi né ficou uma boa mas para finalizar fiz um outro teste o aquele filtrinho de pia sabe que já vem junto com a torneira que é uma bela aquisição viu eu enchi uma vazão normal dele né também não dá para ser muito rápido e fiz o teste com o reagente e passou sem cloro e olha que esse filtro aí eu não troco ele quer dizer eu nunca troquei ele comprei faz um ano e meio tô usando aí beber água para encher o para fazer as coisas da casa cozinhar é e fazer o chazinho que é 10 litros por leva então o ele tá bem rodado e tá bem funcionando cara você viu como essa ferramenta pode ser interessante para você e assim é mais para um check-up não é para depois você já viu que funciona funcionando você já decide o que você vai utilizar não é só ficar fazendo toda vez aqui agora eu já sei eu usei isso aqui a não ser que eu mude alguma coisa daí eu vou fazer uma checagem mas time tá ganhando não se muda então é isso time da vitamina c tá tá ganhando é isso aí é bom bom bonito e barato vou deixar na descrição onde você pegar tem muito cervejeiro caseiro que tá curtindo usar isso aqui é um teste bom para você usar como ferramenta e uma outra coisa que pode te ajudar como ferramenta é conhecimento e conhecimento você tem que atrás então vamos lá em cerveja faço ponto com vai atrás desse site porque tem os nossos cursos online que a gente dá ferramentas ajuda você a desenvolver receitas aprender a fazer cerveja e tópicos mais avançados então cara é isso que você precisa para dar esse jump e fazer muita cerveja em casa ok um abraço e boas brechas